O CEO dessa grande corretora de criptomoedas não para de falar da Baby Doge Coin Se você ficou curioso, já deixa o seu like aqui embaixo e comenta aquela clássica hashtag Baby Doge Então, bora pro vídeo Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel Farias, eu sou investidor e entusiasta do mercado de criptomoedas Se você gosta do conteúdo de DeFi, Blockchain Games e criptomoedas em geral Já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder meus próximos vídeos Então, bora pro vídeo Pessoal, eu estou aqui no Twitter da Baby Doge Coin, no Twitter oficial deles Onde eles marcaram, na verdade aqui, eles retwitaram o tweet do CEO da BQX Global A BQX Global é uma grande corretora de criptomoedas que inclusive já chegou a listar aqui, olha Ela chegou a listar a Baby Doge no dia 1º de novembro Olha só, está aqui o par da Baby Doge dentro da BQX E o CEO dela não para de falar dela, no último dia ele tweetou duas vezes aqui fazendo referência à Baby Doge Coin Então, como nós podemos ver aqui, na primeira ele perguntou quais são os tokens mais subvalorizados O que seria um token subvalorizado? Seria aquele token que ainda há muito para valorizar Então, é o seguinte, vou mostrar a enquete aqui para vocês Na enquete tinha o Squid Game, Squid, Shib, o Star L e Baby Doge Como nós podemos ver aqui E quem ganhou essa aqui foi a Baby Doge A Baby Doge ganhou com 62% de votos Então, as pessoas estão achando que o token que está mais subvalorizado no momento é a Baby Doge Realmente isso pode ser verdade Porque afinal a Baby Doge está muito perto do 1 milhão de holders E ainda está meio lateralizada aí Olha só o que aconteceu também Inclusive, o próximo assunto é justamente esse aqui 1 milhão de holders O CEO da Baby Doge Global publicou um tweet aqui no Twitter oficial dele Falando o seguinte O potencial da Baby Doge é muito maior do que esse Baby Doge 1 milhão de holders to the moon Então, o CEO da Baby Doge aqui está torcendo pelo projeto da Baby Doge É claro, ele é CEO de uma exchange E ele ganha com esses volumes de negociação Então, é muito interessante mesmo que ele ajude esses projetos A ganharem mais visibilidade A crescerem mais E atingirem todo o seu potencial Olha só, a BQX é essa corretora aqui Ela já chegou a listar já A Baby Doge Coin E ela tem um grande volume de negociação Como nós podemos ver aqui dentro da CoinGecko Ela tem um volume de negociação de 1 bilhão 411 milhões de dólares Só nas últimas 24 horas Então, é realmente interessante Esse CEO da BQX estar tão interessado no projeto da Baby Doge Coin Então, o que você acha disso? Você acha que isso é algo positivo para a comunidade Baby Doge? Se você acha isso, comenta aqui embaixo E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like E se inscreve no canal, ativando o sininho Para não perder meus próximos vídeos Um forte abraço e fiquem com Deus